Olá, alunos! Sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue seu lápis, o caderno e vamos estudar. A aula de hoje é sobre medidas de tendência central e de dispersão. Então, vem comigo! Vamos lá! Vamos fazer uma análise do boletim escolar de uma aluna lá do oitavo ano da minha escola. O nome dela é Júlia Santos. Vamos analisar as suas notas do bimestre. Vamos lá! A nota número 1, Júlia tirou 7. A nota 2, 6. Nota 3, 6. E a nota 4, 5. O que é que está faltando? Olha aí! Percebe-se que no boletim de Júlia Santos, a nota 6 se repete duas vezes. Então, essa repetição terá um significado. A nota 6 que mais se repete é chamada de moda. O que é a moda? Moda é o número que mais se repete em um conjunto. Então, como o número 6 foi a nota que mais se repetiu, então a moda das notas dela é igual a 6. Tudo bom? Então, vamos prosseguir. Vamos ver o que podemos extrair mais daqui desse boletim. Agora, queremos calcular a média das notas de Júlia. É uma coisa que os alunos mais procuram. Professora, qual é a média? Então, vamos calcular? A média é a soma de todas as notas listadas dividida pela quantidade. Ou seja, vejam, quantas notas existem aqui? 4. Então, vamos somar todas as notas e dividir por 4. Vamos lá? Então, a média é 7 mais 6 mais 6 mais 5, dividido pela quantidade de notas. Então, a média final divide-se por 4, que é igual a 6. Então, a média de Júlia neste bimestre foi igual a 6. Lembre-se de não confundir com moda. Moda é o número ou o valor que mais aparece. Média não. Média é a soma de todas as notas dividido pela quantidade. Ok? Vamos prosseguir. Agora, nós vamos ver o que é mediana. A mediana é o número que fica no centro de um conjunto. Caso esses elementos estejam organizados em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver aqui o exemplo? Vamos calcular a mediana. É preciso... Vamos ver. Verificar se a quantidade de elementos é impar. Olha aqui um exemplo. Exemplo 1. As notas são 5, 6 e 7. Essa quantidade de notas são notas pares ou ímpares? Tem 3 notas, então são ímpar. Então, o número ou o valor que está na parte central, no meio ali, é justamente o que chamamos de mediana. Ok? Nota 6 ocupa a posição central. Logo, 6 é a mediana. Agora, vamos ver outro exemplo. Verificar se a quantidade de elementos é par. Vamos ver esse exemplo. No exemplo 2, as notas são 5, 6, 6 e 7. Note que agora a quantidade de notas é o número par. Então, como agora tirar a mediana se a mediana é o número central? Olha aí. Veja como vai ficar. Você vai pegar os dois números que estão exatamente no meio e dividir por 2. Quem são os dois números que estão no meio? 6 e 6. Então, a mediana é 6 mais 6, 12, dividido por 2, igual a 6. Professora, e se a mediana tiver valores diferentes? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar sempre os dois números que estão na parte central e dividir por 2. Vamos lá. Vamos analisar novamente agora dois estudantes. Vamos continuar com Júlia. E agora nós vamos pegar o boletim de Tiago. Ok? A pergunta é, eles alcançaram a mesma média? Estão vendo ali? A média de Júlia é 6 e a média de Tiago também é 6. E aí? Dá para saber mais ou menos se as notas deles foram evoluindo ou foram regredindo ao longo do tempo? Tem como saber assim? Apenas pela média? O que você acha? 10 segundos. Já pensou? Sim ou não? É lógico que não. Não será possível saber apenas pelas médias se o desempenho de cada aluno foi crescente ou decrescente. Ok? É necessário saber todos os eventos. Vamos descobrir agora. Notou que as notas de Júlia 7, 6, 6, 5 foram regredindo. Já as notas de Tiago, ele começou com a nota 1, 3. Nota 2, 4. Nota 3 agora já melhorou. 8. Nota 4, 9. Então, a de Júlia regrediu e a de Tiago evoluiu. Ok? Vamos prosseguir? Agora nós vamos ver o grau de variação das notas dos estudantes. Vamos ver. A diferença entre a maior nota e a menor nota é chamada de amplitude. Ok? Vamos ver como se calcula aqui. Júlia, novamente, qual foi a menor nota de Júlia e qual foi a maior? A amplitude justamente é calculada a maior menos a menor nota. A maior nota de Júlia foi 7 e a menor 5. Então, o grau de variação entre suas notas foi igual a 2. Agora, e o outro aluno, Tiago? A maior nota de Tiago foi 9 e a menor 3. Então, o grau de variação de Tiago ficou com 6. Então, quem teve o melhor desempenho? Com certeza foi Tiago. Agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Observe agora o boletim de Pedro Camaro. A sua nota, 1 foi igual a 8. A nota 2, 7. A nota 3, 7. E a nota 4, 6. A pergunta é, qual é a moda da nota de Pedro? Você lembra o que é moda? Já lembrou? Então, moda é o número que mais se repete. Qual foi o número que mais se repetiu? Moda é igual a 7. Muito bem. Espero que você está entendendo. Vamos lá. Segunda pergunta. Calcule a média de nota de Pedro. Lembra como calcular a média? A média, soma todas as notas e divide pela quantidade. Temos quantas notas? 4. Então, a média será 8 mais 7, mais 7, mais 6. Dividido por 4 será igual a 7. A média de Pedro, 7. E qual é a mediana da nota de Pedro? Você lembra o que é mediana? Lembre-se que para calcular a mediana, você tem que ver o valor que está na parte central. A quantidade é par ou é em par? Se for par, vai ter que dividir por 2. Já descobriu? Muito bem. A mediana é 7 e 7, porque estão na parte central do conjunto. Dividido por 2, então a mediana também foi 7. Coincidentemente, moda, média e mediana foram o mesmo valor. Mas pode acontecer de ser valores distintos. Ok? E qual agora a amplitude da nota de Pedro? Amplitude é a maior nota menos a menor. Já descobriu? Amplitude de? É 8 menos 6. Então, é igual a 2. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco este assunto. E nós nos encontraremos na próxima aula. E com Deus, fique na paz e até mais! E com Deus, fique na paz e até mais! E com Deus, fique na paz e até mais! Tchau, tchau.